Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa... Bora pra mais um vlog? Esse vlog é muito... Mano, meu cabelo... Fica essas pontinhas aqui, é normal, né? Começando esse vlog muito especial. Vou gravar um pouquinho pra você da minha ida na loja Arcamania, que vai inaugurar aqui na Jurema. Eu vou gravar vários stories lá no Instagram, mas não posso deixar de compartilhar. Peraí, a Bela já está se arrumando, que ela vai iniciar a cameraman, ela vai comigo. E eu tô fazendo aqui o almoço na correria do dia. A Isaia tá fazendo nossas blusas pra gente ir... Personalizadas. Personalizadas, né, Belinha? É lógico que você não conhece, capacitação. E é isso, eu vim aqui começar o vlog, que faz vlogs... Faz tempo que eu não começo um vlog assim, né? Dizendo olá pra você. E daqui a pouco eu volto. Tô fazendo aqui o almoço, vou fazer o macarrãozinho com frango, rapidinho. E quando a gente já tiver de saída, eu volto aqui pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Já deixa teu joinha, já vai aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrita. E bora pra esse vlog, cuida! Olha o macarrão, macarrão com frango ficou maravilhoso. Botei maionese no frango, no tempero do frango. É, maionese com frango ficou maravilhoso. A barra tá pronta aqui, ó, só que ela botou um pano pra não sujar a roupa. Eu tô com a blusa. O Luiz tá aqui comendo. Come, Luiz, prova. Vai. Vamos ver se tá bom. Coragem toda. E aí? Hum! E aí? Ah, Lida! Tá delícia? Não! Ô, Lidy! Não gostou? É! Amiga, já chegamos aqui. Vou mostrar um pouquinho com a Belinha, né, Belinha? Estou estacionada com todo o brinquedo que tem, gente. Vamos mostrar um pouquinho. Bora, bora! Vamos começar esse tour aí pela loja. Já ficamos ali nos brinquedos. A Belinha estava encantada. Ficamos aqui nesse momento nos brinquedos de praia. Por quê, hein? Por quê? Esses potinhos aí, como é o nome disso aí, hein? Eu sempre esqueço os nomes. É um balde de praia. Muito legal. A Belinha tinha quando era pequena. E ela ficou aí só olhando. Eu fui nesses carrinhos também, ó. Tem brinquedos de todos os valores, amiga. Dá pra comprar presente pra todo mundo. E aí É um balde de praia. 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 E aí Tchau 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 Amiga Belinha, tá cansada Vida de filha de blogueira é um difícil, viu Bora, já mostrei Eu tô aqui com o celular do Isaías, ó E gravando com o meu Ai, que coisa linda Amiga, tem brinquedo demais Lindo demais, né Olha só o valor dele R$ 79,90 Olha que coisa linda Parece real Vamos olhar, vamos olhar Olha esse, gigante O gigante Vamos ali, vou tirar porque lá vem música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu falei horrores aqui com a câmera desligada. Já eu não consigo não pegar no cabelo, amiga. Me perdoa. Até eu me acostumar, eu vou ficar só pegando o cabelo. Até parece que eu fiz alguma coisa no louro, né? Mas não. É que ele já tava assim, né? Aí quando a Lisa realça. Ficou bem bonito. A Belinha... Tô me acostumando ainda, né? Eu nem contei. Eu acho que eu não contei no outro vlog. Que o outro vlog eu terminei no salão. É... Quando eu... Tá aqui o negócio. Será que eu tô jogando fora? Tá aqui, ó. Pera aí que eu vou falar e vou... Pera aí que eu vou tentar botar de novo. Será que eu consigo? O meus cílios... O Luíde tomou um susto quando eu entrei dentro do carro. Eles foram me pegar, né? No salão. A Luíde me olhou assim, ó. E o Luíde... Luíde... E ele... Menina, ele passou assim... Ele nem ria. Passou assim uns minutos sério pra mim. Na hora eu me toquei, né? Aquela o cílio. Tirei o cílio bem depressa. Aí ele foi e me reconheceu. Mas o cabelo tá muito diferente, né? Né, Belinha? É. Tá muito, muito bom. Muito bom. Não molhei ele hoje. Eu já posso molhar, tá? Se eu quiser eu posso molhar. Ele vai ficar assim. Eu não sei como vai ser, né? Mas é que ele já foi tirado todo o produto lá. É uma orgânica. Que assim que faz, já tira, né? Ela aplica, depois já tira o produto. Então o meu cabelo está sem produto. Ele já tá como vai ficar. Eu vou deixar sempre aqui embaixo, tá? O contato da Darlene. A gente fez uma parceria. Então eu vou deixar sempre o contato dela pra você aqui. Pode ser feita em idosos, tá? Eu não tenho informação se pode ser feita por lactante. Nem por gestante. Mas eu vou me informar com ela e eu passo pra ti. Vou parar aqui que eu tô no meio da rua com a Belinha. Depois a gente conversa mais pra chegar em casa. Apareci pra finalizar o nosso vlog. Amiga, que dia! Eu tava tão nervosa. Eu não sou de ficar nervosa com as coisas. Mas assim, eu tava... É tanta responsabilidade pra chegar no marketing. É tanta responsabilidade que eu acho assim, sabe? Você ir numa loja, você ser convidada. Eu não sei ser chique. Tu sabe, né? O meu jeito. Eu não sei disfarçar que eu tô feliz. Eu não sei. Sabe? Essas coisas. Então eu tava muito eufórica. Muito, assim, alegrada. Ai, meu Deus. Eu passei a manhã na correria, né? Daí as fez minha blusa. Olha só. Gratidão gera milagres. Daí as fez. Fez a da Belinha também. A Belinha foi comigo. Eu escolhi o horário, né? Pude escolher. Eu escolhi de meio dia às 15 horas. Porque eu pensei que seria o horário que teria menos pessoas pra eu poder gravar aqui pro canal também. E foi esse horário, né? Não tinha muita gente. Só tinha assim... Porque tipo o horário do almoço, né? As pessoas não vão nesse horário na loja. Então eu amei o horário. Foi muito bom. Pro meu trabalho, que é gravar, né? Eu gravei menos aqui no YouTube. Porque eu tinha que gravar nos stories do Instagram. Porque era pra divulgar a loja no Instagram, né? Aqui no YouTube foi o meu bônus, né? Pra loja. Não, não. Não faz parte do nosso contrato. Mas foi pra compartilhar com você. Porque eu sei... O que foi? Tá lá na sala. Porque eu sei que tem amigas que não tem Instagram, né? E tem canal... E estão aqui no canal comigo. Então eu gravo... Ô, Luíndi! Ele quer o brinquedo da Bela. Pega isso. Tchau. Vai, simbora. Só assim eu gravo. Então, voltei. Porque... Aí eu vou dizer, né? Eu fiz umas comprinhas, né? Parte do trabalho. A parte mais difícil do trabalho. É trazer alguma coisa pra compartilhar com você. E falar sobre o valor, né? Era um achadinho. Eu tinha que achar um produto. E eu achei esse aqui, ó. Foi o meu... Tipo assim, achadinho é uma coisa que eu achei, assim, um preço muito bom. E eu achei isso aqui, ó. Foi o meu achadinho. Sabe quanto foi isso aqui? R$25,00. Eu achei barato. Não vou mentir. Eu achei barato, ó. Cabe 12 bolos aqui. 12 bolinhos. Vou já fazer, né? Porque eu sou dessas. Vou já fazer bolo. Eu acho que eu vou gravar aqui nesse vlog, tá? Porque o vlog tá pequeno. Então, eu vou gravar aqui nesse vlog. Aí eu comprei pra Belinha um pop-it, né? Um presente pra ela. Ela escolheu. Comprei esse aqui pro Berg. Porque o Berg gosta. E comprei carrinhos pro Luigi. Porque o Luigi gosta. Eu tinha um valor, né? Pra eu poder usar na loja. É... Eu não sei explicar. Eu sei que foi assim. Aí comprei esses cocó pra Belinha. Porque sempre acaba, né? E foi isso. Esse foi o nosso dia. A nossa conquista. Pra mim é uma grande conquista. Ser convidada por uma loja. Tô muito, muito, muito alegrada. Muito honrada. Muito obrigada, equipe. Muito obrigada. A Arcamania. Muito obrigada. A Cecília, né? Que é quem... É a Cici. É o AP da Cici. Ela é quem faz organização. Quem fala no grupo. Que organizou tudo. E é isso, amiga. É... Espero que você tenha sentido aí um pouquinho da minha alegria. Fiquei meio eufórica. Mas... É o meu jeito, né? Eu tenho esse jeito meio doidinha de ser. E não dá pra mudar. Tô com muita dor de cabeça. Vou tomar um banho. Não sei se eu vou molhar meu cabelo. Porque eu tô com dó de molhar ele. Mas tô com muita dor de cabeça. Porque eu fiquei muito nervosa. O dia todo. Fiquei assim, bem agitada. E tá doendo minha cabecinha. E eu ainda quero costurar hoje. Eu ainda não costurei na minha máquina nova. Essa semana foi muito abençoada. Mas foi muito corrida. Muito corrida. Eu cheguei agora há pouco. E agora eu vou cuidar na vida, né? Se eu for fazer o bolo ainda hoje. Eu gravo nesse vlog. Se eu não for. Eu vou ficar por aqui, tá bom? Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Tô com muita dor de cabeça. Mas tô muito alegrada. Encontrei lá. A Cecília foi lá. A gente passou um tempinho juntas. A Darlene também foi lá. A minha cabeleta. A minha cabeleta. E da Cecília. Eu tô muito chica, amiga. É Jesus. É Jesus. Minha paz. Minha paz. Minha alegria. Que me faz viver assim. Eu cantava assim quando eu era criança. Ele está comigo em todos os momentos. No deitar e no levantar. No café e no almoço. No deitar e no levantar. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Minha paz. Minha paz. Minha alegria. Que me faz viver assim. É Jesus, amiga. Que faz a gente viver assim. O menino está ali dando trabalho. Chorando. Vou lá. Se eu for fazer o bolo, eu volto. Se eu não for, a gente fica por aqui. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vlog. Se eu não fizer o bolo. Se eu fizer, eu volto no vlog. Tá? Tchau. Cuida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho